e boa tarde pessoal hoje eu vou mostrar para vocês a igrejinha do Monteiro Lobato ela está desativada porque já não mora quase não mora quase ninguém né mora umas duas três famílias só então ela está desativada tá bom vamos lá vou mostrar para vocês tem que contar a história né essa igreja é antiga igreja do Monteiro Monteiro Lobato de que ano que é essa igreja de 1963 está abandonada e não tem ninguém mais aqui não tem mais morador então não compensa arrumar a igreja aqui ó tem uma cruz aqui é a frente da igreja cana vamos ver se eu consigo dar a volta está um pouco de medo né porque o sol está quente caiu o telhado arrancaram não sei se foi o vento que arrancou o telhado ó não tem mais telhado quebrada a porta vou lá do outro lado que dó né pessoal em vez de arrumar né deixar como patrimônio né mas não prefere deixar assim abandonar que pena não dá nem para a gente entrar então é isso aí pessoal uma igrejinha aqui é Monteiro Lobato aqui é Monteiro Lobato aí ficou abandonado aí ficou abandonado tudo abandonado tá bom pessoal então esse é o vídeo de hoje curta o canal compartilha se inscreve deixa seu comentário e e tô andando por aí acho que aqui não vai dar para entrar não ver se dá para ver alguma coisa e nem dá para ver nada tchau pessoal até a próxima tchau 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 tchau